Arrume as suas malas Arrume as suas malas Arrume as suas malas Que hoje eu vou tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me disser dar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a luna da minha vida Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Em saudade do teu cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo E aí Rita? Oh Rita! Volta a desgramada Volta a Rita que perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada E aí? Tu não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Errida! E o chancedes O Moral de Uibaí Retiro a queixa Faço tudo em teu nome, mulher Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Em saudade do teu cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita! Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita! Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu perdoa a queixa Oh Rita! É o som do que Oh Rita! Daqui a pouco a gente tira a foto, viu? Calma aí, é só... Deixa o parado tocar aqui um pouquinho Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com ter duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Com sete horas eu sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou da polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou da polícia? E o chão cedeu O moral de Uibaí Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com ter duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Com sete horas eu sou mais de meia-noite Pensa que eu não vi você passar A moto vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou da polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia? Só saiu do bar com você ou da polícia? Só saiu do bar com você ou da polícia? Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não vira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Vai! Vai cair! Fornei! Fa-do-xin! Fa-do-xin! Fa-de-fe dein раньше Fa-de-fe dein раньше E o chão cedês, o mural de Uibaí Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado Me movi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no cagalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Aí não sai nada não Choca pra cima, choca pra cima Alô, doutor Fábio Fernandes, galera do seu Luiz É hit Tá delícia, hein? Ao vivo, cravão, ação do CD ao vivo do Kik Xicabana, hein? Viver com o Kiko É pra beber, é pra chanar E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro À meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo, tô aqui olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É progue, mas esse desc황 Arthur E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Vem assim, vem Que o seu marido não montar Eu sei, você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No safado da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No safado da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Abraço a Félix, som do Posto Júnior, RJ Você tá achando que vai Não vai nos esquecer, não Eu ainda tô aqui Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor de Deus Eu sou do que vem Se você não percebeu E só nem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor de Deus Se você não percebeu E só nem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama como eu Pode tentar me esquecer Mas o seu coração é meu Vem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara O amor que você te dá Volta pelo amor de Deus Você sabe que café e amor São duas coisas que não servem frio Não é verdade? Segura, segura Não fizeram no Kikam Alô, meu povo de Viana Vem com Kiko, vem Vem com Kiko, vem Vem com Kiko, vem Vem com Kiko, vem Chamado Piseiro do Kiko E quando eu passo de Hilux As na minha gosta Só porque tenho dinheiro E sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha Hilux Mas a galera quando eu chego Eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas quando eu ligo Meu paredão As topinhas ficam louca Na pegada do Kikam Mas elas gostam da pegada Do patrão Vem andar na merra do chão Porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Ei! ей e elas gostam de gasolina Quando eu passo de galux as topinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou o paqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só dá meu galux As topinhas quando eu chego a diga assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam da putaria E quando eu ligo teu paredão As dovinhas ficam doidas na pegada do picão Mas elas gostam da pegada do vaqueiro Venha dar na merranute Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam da putaria E elas gostam da putaria E elas gostam de gasolina Chambuquei, chambuquei, chambuquei E o chancedes, o moral de Uibaí E o gritinho de Viana faz barulho E o chancedes, o moral de Uibaí Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo Só tô te pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é vocês Tenho receio de me envolver O que as pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de eu não sei Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Tanta pessoa querer me usar Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não dá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais seu Quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Não vou te obrigar, cada um tem um ponto final Às vezes é começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais seu Quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida O melhor terminar, não tem mais arrepio Cada um fosse um ponto final Às vezes é começo e não fim Às vezes é começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Café e amor são duas coisas que não servem frio Sete anos de casados Paulo e Deise Sete anos de casado pro Paulo e Deise aí, parabéns Eu sou do Kiko Xicaba E vem me amar E vem assim A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo é minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo é minha mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura no chão E onde estou e com quem eu saí O romance desapegado O romance desapegado E o chão O romance desapego no chão desapego O romance desapego no chão desapego no chão desapego O romance desapego no chão desapego no chão desapego E o chão desapego no chão desapego no chão desapego Ele já viu Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá botendo seu anzol E ele fecha os olhos É porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tá faltando Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vem comigo, vem! Por isso que toda noite você vem Ele não tem Parcero Félix, se não for Júlia RJ, da produção Por isso toda noite você vem Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar? Eu me pego do nada Olhando seu status Vai que do nada Você aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Você é o primeiro mais procurador Da minha lista Eu tento superar Eu tento superar a nossa história E arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário O caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história E arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário O caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é o meu defeito E o chance deles O moral de Uibaí Eu me pego do nada Olhando seu status Vai que do nada Se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Você é o primeiro mais procurador Da minha lista Eu tento superar a nossa história E arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário O caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história E arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário O caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é o meu defeito Esse é o meu defeito Esse é o meu defeito Mas o sucesso do Kiko Chicabana pra você